Agora, eu quero chamar a minha amiga, que é a Ana Paula Barbosa, que ela representa o Grupo Faveni, que é um grupo educacional, que é o mais importante, eu acho, do país. Ana, tudo bem, Ana? Tudo bem, netinho. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo no seu programa, né? Transformando vidas. Ai, que linda. Você é uma querida. Você viu a história dessa minha princesa aí? Estou emocionada, viu, netinho? A nossa princesa Sílvia é um exemplo de coragem, força e determinação. Determinação. Porque ela não desistiu, né? Ela não desistiu, ela correu, ela foi à luta. Mesmo passando por muitos problemas, né, Sílvia? Você ousou sonhar e persistiu olhando, fazendo várias cartas, né? E esperando o dia chegar. E o dia chegou, Sílvia. E é por isso que a gente está aqui hoje, o Grupo Educacional Favene está aqui hoje para presentear você. Te dando uma bolsa 100% gratuita, né? E uma graduação em pedagogia. Você vai terminar os seus estudos no ensino médio, e já garantindo aí a sua graduação. Você pode escolher também, né? Outra profissão também, ou administração, ou na área da saúde, né? Porque o Grupo Educacional Favene tem mais de 25 cursos de graduação, seja na área da educação, da saúde ou da administração. Então, você vai escolher o curso. E nós vamos estar te presenteando até você formar 100% aí online, tudo gratuito. Tá bom? Obrigada, Ana. Que Deus te abençoe. E também tem um outro presente que a gente vai estar te presenteando, com 1.500 reais. E aí, para ajudar aí na sua vida financeira. Muito bom. Também muito bom. Muito obrigada. Pois é. Então, você termina seus estudos, porque esse desejo de estudar, de crescer na vida, né? Isso aí é importante, porque a educação transforma vidas. A educação transforma aí o país, né? Então, o Grupo Educacional Favene, ele vem aí ofertando mais de 25 cursos, tudo em AD. Estamos aí no Brasil inteiro, com preço acessível. Para conhecer mais os nossos cursos, entre em nosso site, grupofavene.com.br. Um beijo no seu coração, viu, Silvia? Um beijo para você também. Obrigada. Um abraço, Netinho. E muito obrigada aí pela participação. Não, eu que agradeço seu carinho, sua gentileza com a minha princesa. Isso aí é bacana, porque a gente acaba dando esperança. Ela já sabe que tem planos futuros. Ela já tem missão para agora e já tem uma faculdade garantida. Isso é muito bom. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Um beijo, Ana.